É nova, se calhar vai ser um sucesso, eu acredito. Eu acredito que isto vai ser um sucesso. Eu acho que vais lá, Vitorino. Vamos todos apoiar o Vitorino neste início de carreira. Perguntei ao vento, onde foi entre o mar? Mar, o sopro e o encanto, na alta bela, em tudo foi nas ondas do mar. Do mundo inteiro, terras na pernissão. Parque interno e lábias, por pau de canela e pães sagãs. Pata de jogueiro, tira e foge à morte. Que sorte é de quem perder amor, e no peito a dor. Cheio da morte eterna, veja o anda sempre em flor. Que sorte é de quem perder amor, e no peito a dor. Que sorte é de quem perder amor, e no peito a dor. Que sorte é de quem perder amor, e no peito a dor. Que sorte é de quem perder amor, e no peito a dor. Que sorte é de quem perder amor, e no peito a dor. Que sorte é de quem perder amor, e no peito a dor. Amém. Muito obrigado. Façam as vossas crianças por ser excepcionais.